Nas proximidades, pelo menos, onde eu me encontro, tem duas, tem esta e tem a de São Paulo, facilita, está tudo ok, a qualquer hora e momento fizemos o depósito. Eu chamo Diniz Calombo, eu trabalho aqui fora, no Banco Atlântico. Gostamos da nossa banca, de forma esta, de forma MTS Máquina, estamos a facilitar mesmo, não, sim senhor. Banco Atlântico, não, sim senhor mesmo, muito obrigado. O meu dia a dia, agora sim melhorou, melhorou muito. E agora poder fazer depósito, levantamento, transferência, a qualquer hora, a pessoa está à vontade, sem problemas nenhum. 24 sobre 24. Eu, inclusive, gostei, porque vim a passar, infelizmente encontrei este ATM, com uma série de caixas, para possivelmente atendimento ao pessoal, e foi ágil. Foi muito bom, espero estar também aqui, seria bom que vocês estendessem os vossos serviços em vários sítios, onde a massa populacional é maior.